Barba baixinha! Grupo Xodó O Xodó de queimadas Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Capunar no cabelo Vigir o seu sonho, sei lá Até posso ver Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Você não acompanha Pra quando você fizer seu amor E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desça esse amor em mim E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desça esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Aceita esse emprego de covaia Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Você não acompanha Você não acompanha Pra quando você fizer seu amor E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desça esse amor em mim E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desça esse amor em mim E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desça esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Grupo Chodó Grupo Chodó de queimadas Vamos me dar a galera dia 20 de julho Estaremos na cidade de Polcinhos Juntamente com Zezo O príncipe dos teclados Meu amigo Arthur, banda Coco Seco Esse é o Grupo Chodó Alô Adriana, Luciano A galera da Arena Show Obrigado pelo carinho Esse é mais um sucesso Grupo Chodó ao vivo Em Rio Tito, na minha paraíba E seu coração de pedra vira de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era ele Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu por trás do mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Olhando o tempo doce ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Jornando e morando Meu amor de volta E o seu coração de pedra vira de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era ele Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu por trás do mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Olhando o tempo doce ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando Chorando e implorando Meu amor de volta Olha ela aí Deu por trás do mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Olhando o tempo doce ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor de volta Esse é o Jotó O Jotó de queimadas Mais um sucesso Olha o meu marxinho No começo eu entendi Era só cama, não tinha amor Lembro quando você disse Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do que eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir só com a sua boca E porque eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir só com a sua boca E porque eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Não quer ser amante Tem que dividir só com a sua boca E porque eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante Era uma ciumeira atrás da outra E depois eu acendei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra Tem que admitir seu corpo a sua boca E porque eu acertei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante Grupo Jodão, o Jodão de Queimadas Doa mais de duas horas E saindo uma recaída E o mundo já tá na terra É só uma peta a vez de que liga Me perdo uma voz pra tudo da minha vida A melhor que você tem pra ver Se como inspiração me ouve pra ela Vem o gãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nomezinho De onde é que eu vi você me chama de venzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nomezinho De onde é que eu vi você me chama de venzinho Doa mais de duas horas E saindo uma recaída E o mundo já tá na terra É só uma peta a vez de que liga Me perdo uma voz pra tudo da minha vida A melhor que você tem Pra ver se como inspiração e ouve pra ela Vem o gãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nomezinho De onde é que eu vi você me chama de venzinho Atende aí, o Zé da recaída Eu não tô nem aí, se salvou meu nomezinho De onde é que eu vi você me chama de venzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nomezinho De onde é que eu vi você me chama de venzinho Mais um sucesso, esse é o Grupo Xodó Ao vivo em Rio Tito, na minha Paraíba Na JM Bebidas, meu amigo Júlio Muito obrigado pelo carinho Gilson, Sol e Luiz Muito obrigado a todos vocês aqui De Rio Tito, alô Haroldo, meu irmão Dia 6 estaremos lá no Jaraguá Nosso Amigo Arudo Restaurante Nosso Amigo Arudo Em Grupo Xodó, aqui em Rio Tito Mais um sucesso, sem lembrar vocês Que dia 20 de julho Estaremos na cidade de Pocinhos Na casa de show, Arena Show Juntamente com Zézo E Arthur, Coco Seco, banda Coco Seco E claro, nós do Grupo Xodó Vamos estar lá fazendo essa grande festa Dia 20 de julho Lá na cidade de Pocinhos Na Arena Show Zézo, Grupo Xodó Ainda não, ninguém erra Não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já passa tudo que eu passei Parei, parei E só me chame de amor Só me chame de amor Só me chame de amor Se for pra me cuidar Mas se quiser brigar Mas por favor, some Não me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de amor Se for pra me cuidar Mas se quiser brigar Mas por favor, some Não me chame pelo nome Hoje eu acordei Eu faço pra me cuidar É uma decisão Uma alerta pro meu coração O moinho vai virar tchau Você vai virar não Quem erra não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já passa tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor Se for pra me cuidar Só me chame de amor Se for pra me cuidar Mas se quiser brigar Mas por favor, some Não me chame pelo nome E só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de amor Se for pra me cuidar Mas se quiser brigar Mas por favor, some Não me chame pelo nome E só me chame de amor Só me chame de amor Se for pra me cuidar Só me chame de amor Se for pra me cuidar Pois se quiser gritar, pois por favor sume Não me chame pelo nome Grupo Chodó, o Chodó de queimada Mais um sucesso Esse é o Grupo Chodó Ao vivo em Rio Tinto JM Bebidas Meu amigo Júnior, muito obrigado pelo carinho Gilson Som Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor aleijou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais Mas eu já superei você O nosso amor aleijou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulsou E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você O meu coração te expulsou E o meu coração te expulsou Sinto em te dizer Mas eu já superei você Sinto em te dizer Mas eu já superei você Por que tá me ligando bem na madrugada Se entre nos seus homens existe mais ar É fazer com ele o que fez comigo Será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez O que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusão Brincando com dois corações Desde aqui dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição E vai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele e quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não dá certo comigo, não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor Vai perder ele também Não dá certo comigo, não dá certo com ninguém O que vai perder ele também O que vai perder ele também O que tá me ligando bem na madrugada Se entre nós dois não existe mais ar É fazer com ele o que fez comigo Será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez O que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é mundo de ilusão Brincando com dois corações Ele é que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição E vai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele E quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não dá certo comigo, não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não dá certo comigo, não dá certo com ninguém Esse é o Grupo Xodó Ao vivo em Rio Tito na minha Paraíba E vai perder ele também Não dá certo comigo, não dá certo com ninguém Bom demais! Vem aí dia 20 de julho Na Arena Show em Porcinhos Zezo Grupo Xodó e Forró Corpo Seco Dia 20 de julho Alô Adriana, Luciano Muito obrigado pelo carinho Coloquei a melhor culpa pra esconder os meus efeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé a força nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço pra aquele viúdo A taça não merece tirar seu valor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço pra aquele viúdo A taça não merece tirar seu valor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí Se é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Grupo Xodó Grupo Xodó de Queimadas Mais uma vez queria agradecer meu amigo Júnior Da JM Bebidas aqui de Rio Tinto Muito obrigado pelo carinho, viu? Por você tá contratando o Grupo Xodó Pra nós que fazemos o Grupo Xodó é uma honra Um prazer imenso Está aqui pela primeira vez nessa cidade maravilhosa Chamada Rio Tinto na minha Paraíba E você chegou Atrasadinha Mas estava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé a força nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço pra aquele viúdo A praça não merece tirar seu valor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço pra aquele viúdo A praça não merece tirar seu valor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí se é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto Mais um sucesso Mas até quando vai ficar imaginando Não vai adiantar nada Eu vou ficar aqui sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria Meu sorriso na sua mala E eu não tô bem Eu fico imaginando Eu fico imaginando Se me falta coragem Eu fico esperando Mas até quando Mas até quando vai ficar imaginando Mas até quando vai ficar imaginando Não vai adiantar nada Nem vou ficar imaginando Nem vou ficar aqui sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui Vai levar minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria Meu sorriso na sua mala E eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala aí também? Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala aí também? Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou lhe dizer Que tal ver você morando junto Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta movilhar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer o anticasal Dormir de coxinha só nós dois Puxa a gente e deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer o anticasal Dormir de coxinha só nós dois Puxa a gente e deixa pra depois Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou lhe dizer Que tal ver você morando junto E eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta movilhar Só falta movilhar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer o anticasal Dormir de coxinha só nós dois Puxa a gente e deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer o anticasal Dormir de coxinha só nós dois Puxa a gente e deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer o anticasal Dormir de coxinha só nós dois Puxa a gente e deixa pra depois Grupo Chodó O Chodó de queimadas Algo vivo em Rio Tinto Na minha paraíba Eu tenho uma proposta Valeu Rio Tinto É um prazer imenso Grupo Chodó Pela primeira vez aqui Nosso amigo Júnior Da JM Bebidas Tá trazendo o Grupo Chodó Mais uma vez aqui Pra Vila Regina Muito obrigado A todos vocês Queria agradecer de coração Ao meu grande amigo Gilson Som e Luz Tá botando esse som maravilhoso Pra gente Tá bom? Vamos curtir mais Vamos fazer mais forró A galera tá pedindo E claro a gente toca Bora meu baixinho Mais uma vez Queria agradecer Meu amigo Luciano E Adriana Da Arena Show Dia 20 de julho Tem Grupo Chodó Tudo parecia Mas é um é de sonho Tudo era real Quando tá com os seus álbios Giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite Que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar E meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Tudo parecia, mas o meu sonho tudo era real Quando tu agulhas, as lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar E meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Grupo Xodó O Xodó de Queimadas Queria agradecer a todos que faz a JM Bebidas Meu amigo Júnior e toda a sua família Muito obrigado pelo carinho Obrigado a todos vocês aqui da Vila Regina Em Rio Tinto, na minha Paraíba E também, claro, queria agradecer de coração Esse som maravilhoso, espetacular Do meu amigo Gilson, som e luz Gilson, muito obrigado, meu irmão, pelo carinho Tá bom? E a todos vocês, vamos dançar, vamos curtir Que a noite apenas tá começando Esse é o Grupo Xodó Da cidade de Queimadas na minha Paraíba Vale, meu baixinho Alô, meu amigo Zenilto C10 Alô, Túlio C10 Xampu C10 Meus divulgadores em Santa Rita Eu prometi não mais se procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Já me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool apagava a salária da gente, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Convidar a galera dia 20 de julho Estaremos no Arena Show lá em Porcinhos Juntamente com Zezo, o príncipe dos teclados E banda forró, coco, seco Alô meu amigo Arthur Tá chegando aí, Porcinhos Alô Adriana Alô Luciano, muito obrigado pelo carinho Eu prometi não mais se procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou da formação e eu não te tirei da mente O álcool não apagava a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Faz pra te esquecer Mais uma vez baixinho! Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada A roupa pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Outra pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o seu corpo era sua diversão Novo nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Da roupa pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E seu corpo era sua dimensão E seu corpo era sua dimensão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da roupa marrotada Na cama pela sala Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 Esse é o Grupo Xodó Grupo Xodó, um xodó de queimadas Música E de repente só se viu com chichar Num agarrado o velho e dizia assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer o bem, né? Tu quer o bem, né? Tu vem com o bem, tu quer o bem Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o bem, né? Tu tá no dia, né? Tu vem com o bem, tu quer o bem Porque sabe que aqui tem Falou Zênito CDs, estoura a gente aí, meu filho Esse é o Grupo Xodó, vivo em Rio Tito Na minha Paraíba Música Saiu rascando no salão no Rio Tito E de repente só se viu com chichar Num agarrado o velho e dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o bem, né? Tu tá no dia, né? Tu vem com o bem Tu quer o bem, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o bem, né? Tu tá no dia, né? Tu vem com o bem Tu quer o bem, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o bem, né? Tu tá no dia, né? Tu vem com o bem Tu quer o bem, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o bem, né? Tu tá no dia, né? Tu vem com lei, tu quer o bem Para o machinho O buxador, o buxador de quem mata Todo dia quando eu pego a estar Quase sempre a madrugada O meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu carinho E tudo bem que ela me traz A saudade tão aperta o bem Lico grande do jeito Espantar a solidão Sede de eu ando mais veloz E a noite todos os faróis Iluminando a escuridão Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela A vida e no para-choque o coração E o nome dela Já acordei no meu país inteiro Palmo com o caminhoneiro Neguei chuva e serração Quando chove o limpo a dor desliga Vai e vem no para-brisa E bate igual meu coração Doido pelo doce dos seus beijos Olho cheio de desejo Seu retrato no painel É no acostamento dos seus braços E desligo meu coração E desligo meu cansaço E me abasteço Nesse anel Eu sei Eu sei Que Ou alguém no encontro dela Dona santa disparado Mas eu ando com cuidado Não me aguisco na vanguela Eu sei Quando eu tinha nessa estrada No amante eu penso nela Já pidei no coração Que o coração, que o nome dela Eu sei Todo dia Quando eu tinha nessa estrada No amante eu penso nela Já pidei no coração Que o coração, que o nome dela Que o nome dela Que o nome dela O nome dela O nome dela Cruz Chodó Cruz Chodó de Queimadas Que ela não larga E eu não larga nela Ela não larga E eu não larga nela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada Hoje vai colar a bica E quando eu chegar em casa Depois da bica Eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vez e vem me abraçar E quando chega em casa E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E ela não larga ela E eu não largo dela E quando ela chega lá em casa E eu vou fazer amor com ela E quando ela chega lá em casa E eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada Hoje vai rolar a bica E quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho E o número dela só vou dar de vez Vem me abraçar E ela não larga ela E eu não largo ela E ela não larga ela E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa E eu vou fazer amor como ela Grupo Xodó, o Xodó de queimado Essa é pra gente recordar Esse é o Grupo Xodó Ao vivo em Rio Tinto Muito obrigado a todos aqui da Vila Regina Em Rio Tinto, na minha paraíba Meu amor, não se esqueça de mim Por favor me diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Tô tinha pra mim Quero você Quero você Quero você Tô tinha pra mim Meu amor, não se esqueça de mim Por favor me diga que sim Não consigo esquecer você Só meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Quero você Tô tinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Tô tinha pra mim Quero você 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 Obrigado.